De tudo vai rolar Vai rolar Disseram que as pessoas Querem se conhecer Se olham e se veem Numa festa genial Na madrugada Vitrola No lando do blues Tocando um bibitinho sem parar Sinto por dentro Uma força vibrando Uma luz A energia temana De todo prazer Prazer em estar contigo Compreende A decena Será que o meu signo Tem a ver com o seu Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada Vitrola Rolando um blues Tocando um bibitinho sem parar Sinto por dentro Uma força vibrando Uma luz A energia temana De todo prazer Tocando um libido Música Na madrugada me troca rolando um blues Tocando um biquíni sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia queimará de todo prazer Na madrugada me troca rolando um blues Tocando um biquíni sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia queimará de todo prazer Meira no mar Carolina, maravilha de mulher Amor, amor, amor Alô, meu Rio de Janeiro E caro linda é uma menina bem difícil de esquecer Anda bonita e tem um brilho no olhar Um jeito adolescente que me pode enlouquecer E o molesto que eu não vou lhe enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Confesso que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar não te ver Oh, Carolina, eu preciso de falar Oh, Carolina, eu vou amar você Quando sigo lá, sigo no amigo pra te ver Quando eu te ligo e você quase nunca está Há outra coisa que eu queria te dizer Nós temos tempo, então melhor beijar Abre o chico, não domino o que você quer fazer, Carol Faço o pedido que eu irei Olha aí, amiga, eu digo que ela só me dá prazer Essa menina, Carolina, é de avalar Oh, Carolina, eu preciso de você Oh, Carolina, eu não vou suportar não te ver Oh, Carolina, eu preciso de falar Oh, Carolina, eu vou amar você É Antes de segunda a segunda, pico louco pra te ver Quando eu te ligo e você quase nunca está Há outra coisa que eu queria te dizer Até a gente tem a vida, o melhor Abre-se pro domingo O que você quer fazer, Carol? Faço o pedido que eu irei Olha aí, amiga, eu digo que ela só me dá pra ser Essa menina, Carolina, é de abalar Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar não te ver Carolina, eu preciso de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Hoje eu vou te dar muito carinho Te dar beijo no cangote Carolina, menina bela Menina bela Menina bela Carolina, eu preciso de falar Carolina, eu preciso muito só Carolina, eu preciso de te ver Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso de falar Carolina, eu vou muito só Carolina, eu preciso de te ver Carolina, eu só quero amar você Carolina, eu preciso de te ver 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Já mais uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Mas não manda mensagem outra vez Se não é carne de Deus Maluco e maluco e maluquinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu bebo cerveja Eu já te superei Eu já te superei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau E eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido E ela morna a cidade inteira pra finca com eu Tchau 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 E eu sou seu esquema preferido Olha a pamonha, vamo, 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 é na pegada do vaqueiro, vamo, 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 vamo. Vamo, vamo embora, né, o pessoal tá lá fora ainda, tá um pouco tímido, o pessoal ainda tá, né. Lembrando que a festa vai até meio dia, viu gente, quando for 6h30 da manhã vão chegar a 250 barril de chope, os fotógrafos vão ficar com a gente até meio dia, filmagem, todo mundo, a banda também, o DJ. É isso aí. Vamos de João Gomes. Vamos de João Gomes. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo, tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me ah, 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 tudo que a gente já fez foi pouco, tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me ah, 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 tudo que a gente já fez foi pouco. Chora menino, vai embora, vamos chegar, vamos lá. Vem comigo, vem comigo. Eu, pedaço de pecado de cubo colado, vem dançar comigo, quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que cê é uma bonita, pedaço de vida, de felicidade. Vem matar logo de beijo e eu faço esse paquete e eu pedi, vem matar logo de beijo e quando eu te beijo eu acabo a saudade. E tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me ah, 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 tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo, tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me ah, ah, ah. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo, tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me ah, 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 ah. Versão Brasileira Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não, bota aqui no meu barraco pra gente fazer, ah, ah, tô chegando com o olho amanhoso, pedindo pra mim, não para, não para. E com o olho amanhoso, pedindo pra mim, não para, 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 não para. Pessoal pela fora tá com vergonha ainda, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, é tudo em cabelo, é tapa, vai, 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 vai. Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não, bota aqui no meu barraco pra gente fazer, ah, ah. Tô chegando com o olho amanhoso, pedindo pra mim, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Me deixa louca de vez até a dor, não para, 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 não para. Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem, falta bebê, falta neném, se não for você. Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem, falta bebê, falta neném, se não for 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 neném. Só você pro meu coração querer, só meu coração querer, já me envolve com mais, não consigo te esquecer. Um abraço a você que tem, o teu beijo, só você que tem, falta bebê, falta neném, se não for neném, se não for neném. Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem, falta bebê, falta neném, se não for neném, se não for neném, se não for neném, se não for neném. Um abraço a você que tem, o teu beijo, só você que tem, o teu beijo, só você que tem. Falta bebê, falta neném, se não for 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 neném. Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem, falta bebê, falta neném, se não for neném. Daquela cidadinha que tu tem, falta bebê, falta neném, se não for neném, se não for neném. Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem, falta bebê, falta neném. Eu tô com saudade daquela cidadinha que tu tem, falta neném, se não for neném, se não for neném. Agora sim, você que está nessa madrugada do amor. Rádio Good Times, dedique uma canção para quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de Josefina para Dona Isvaldo. Dona Isvaldo foi embora para nunca mais voltar. Volte! É mais ou menos assim, ó. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração, desespera. É o quê? É bebida quente. Por causa? Amor e raio. É uma mistura de Tim Maia com Dilcinho e Michael Jackson. É o quê? É o quê? Quero ouvir agora assim. Quem sabe? Vai, tá doendo. Tá doendo. E aí? Quero ouvir, vai. E ela não tá minha... Quero ouvir! E o baby... Vai! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Vai! E o baby... Ai, que vontade, vai! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Após o sinal, deixa o seu recado, é o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixa o seu recado. Após o sinal, deixa o seu recado. É o que eu escuto quando ligo. Mais uma vez, madrugada do amor Mandar um abraço pros nossos amigos Nossos queridos taquicistas Pessoal que trabalha na madrugada da noite Ei, beleza, vamos sim Abandonado dentro de uma kitnet Ansiedade, coração desesperado É só vivida, é só vivida que tinha Por causa de um coração zelado Amor e raiva andam lado a lado Bota o retrato, esse quadro tudo quebrado É, é o que tá dentro Redação, agora quero ouvir bem alto, vai, quero ouvir, vai Tado, tô sofrendo E ela não Quero ouvir, quero ouvir, vai Tchum Ai, que vontade de tacar meu celular Oh, baby, vai Oh, baby Após o sinal Vai É o que eu escuto Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Chora, chora, chora E beleza Deixe o seu recado Vamos assim, mais uma Vamos lá Quem sabia é assim Bora, bora que hoje é dia Vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gosta da caixa E bora, bora que hoje é dia Vou lançar a brava Chama as amiguinha Vamos lá Sequência de botadona Na rapa Dessa mamana Sequência de botadona Na rapa Ela só quer sacadão Sentadinha E vai ser papapá Ela só quer sacadão Sentadinha E vai ser papapá E vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha E vai ser papapá Bora, bora que hoje é dia Vou lançar a brava Chama as amiguinha Chama as amiguinha Que gosta da caixa E bora, bora que hoje é dia Vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gosta da caixa Sequência de botadona Na rapa Dessa mamana Sequência de botadona Na rapa Dessa Ela só quer sacadão Sentadinha E vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha E vai ser papapá Ela só quer sacadão Sentadinha E vai ser papapá Ela só quer sacadão Sentadinha E vai ser papapá Vamos! 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 Mais uma! Quem sabe essa? Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtir só Volta, mozão, que eu tô viciado Nada que cada no teu que é volar Que amorzinho safado Deixa de cama, vem dado Volta na minha casa, vou te dançar, vem dado Volta na minha casa, vou te dançar Eu toma, toma, vá por vá, Dentro do meu quarto, eu tomo, toma vá por vá, Dentro do meu quarto. Eu tomo, nada não vou te dar, ói, tá? Volto na minha casa, vou te dar, já! Eu tomo, toma vá por vá, Dentro do meu quarto, eu tomo, toma vá por vá, Dentro do meu quarto. Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Tá taquicada no teu gremolada Que amorzinho safar Deu chá de cama, vem dar Batala na casa, eu vou te dar O chão vem dar Ô, toma, toma, vá pro vá Dentro do meu caça, toma, toma, vá pro vá Batala na casa, eu vou te dar O chão vem dar Ô, toma, toma, vá pro vá Dentro do meu caça, toma, toma, vá pro vá E pra que, pra que, pra Eu fui abrir o áudio dela no colo Quero ouvir? Procetudo Não vai Te ligar Você Você na tua E aí? Ah Ô Jazim E aí? E na gava, votada, na gava E na gava, vê Agora E na gava E será Pra esfregar a gava Opa Pegar Na alma velada E será E será Pra esfregar a gava E agora? Hoje a gente... Vem embora, vem embora! E pra quê, pra quê, pra quê Eu fui abrir o áudio dela no goleiro Eu fui abrir o áudio dela no... Quero ouvir, quero ouvir! O Instituto Vagabundo não vale nada E aí? Te ligado em sua chamada recusada Você e eu, hein? E aí? Não vai me ar! Hoje a gente... E aí? O que não faz, não faz Não bate na cama pelada A noite na Guevara Esperando pra espregar a gava Não bate no topo, não passe na cama pela A noite na Guevara Esperando pra espregar a gava E aí? E aí? O que não faz, não faz, não faz Hoje a gente... Eu tava em casa pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV A grita que eu mudei, o tempo de você eu mudei Então não ouvia, já que eu tava na cachorrada Vigador e deus amado apenas do que Tava na putaria que sei que tava dormindo Vai fingindo, mas eu fingo que eu criei Eu tenho fome, eu tenho vida, eu tenho fome E bandido, tava na putaria que sei que tava dormindo Vai fingindo, mas eu fingo que eu criei Eu tenho fome, eu tenho tido, eu tenho fome Olha a foto aí Eu tava em casa pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV A grita que eu mudei, o tempo de você eu mudei E ainda não ouvia, já que eu tava na cachorrada Vigador e deus amado apenas do que Eu bandido, tava na putaria que sei que tava dormindo Vai fingindo, mas eu fingo que eu criei Eu tenho fome, eu tenho medo, eu tenho fome Oh Vigador e deus amado Mas Joo já tá fazendo No ar E que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquela saradinha Que eu tenho fome A saradinha É Onde a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela E mostrando a rabo eu vou fazer tremeira Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela E mostrando a rabo eu vou fazer tremeira Lentinho, lentinho, lentinho E acelera lentinho, lentinho Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela E mostrando a rabo eu vou fazer tremeira E vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela E mostrando... As pepins já tá fazendo Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela E mostrando o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer aquelas faradinhas Que eu só passo com você As faradinhas Hoje a coisa fica certa Mas se tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela E mostrando a rabo eu vou fazer tremeira Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela E mostrando a rabo eu vou fazer tremeira Lentinho, lentinho, lentinho E acelera lentinho, lentinho E eu vou fazer tremeira Tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela E mostrando a rabo eu vou fazer tremeira E você tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela E mostrando a rabo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aqui tô afrado, quero ser prioridade Era amor inteiro, não aceito, só a verdade Vou te excluir, se não se decidir A entregar seu coração pra ele, não pra mim Falar na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, pra cá Pra gente se amar No balanço da rede Toma no vento, no pé na parede Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver desenho No balanço da rede Toma no vento, no pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver Vamos lá! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Aqui tô alvo pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito, só a metade Vou te excluir, se não se decidir A entregar seu coração pra ele, não pra mim Falar na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Vem, vem, vem cá Vem, vem, cá, cá Pra gente ensar Olhar no balanço da rede Toma no vento, no pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver No balanço da rede Toma no vento, no pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Fazer amor é fácil, quero ver Vamo! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi É! OOOOOO! Oiiii, oi, 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 oi. 想, oi oi, 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 oi. Oisseram com seu amor é uma desconhecida Eu vou sair, os amigos já estão na balada Vou sair, vou embrasar no goleiro Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi deu pra mim e eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, segue sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar Quem sabe canta aí, vai! Vem cabar essa noite 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 Daqui teus pais não me aceitam em tua casa Daqui não posso te ver, eu vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, vou embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A base de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou beber o louco E não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus segue sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou Quem sobe, canta aí! Vai, vai, vai! Tem que acabar essa noite 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 E tem que acabar essa noite Ai, tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Vamos! Vamos! É o Natanzinho E o Ancinho E vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Ah!